Olá pessoal aqui é o Carlos e eu vou estar começando a partir de hoje uma maratona chamando testando estratégias e porque eu já vi que para tentar ganhar dinheiro na place tá difícil mas eu lembro que eu consegui por mais difícil que foi testar uma estratégia né e eu vou testar a seguinte estratégia aqui enquanto carrega aqui eu vou explicando para vocês isso é o seguinte eu vou escolher uma cor só e vou apostando já tem a meta também esqueci da meta que eu ganho que me ajudou Está demorando um pouquinho, né? Está indo. Eu pretendo não mudar, eu fiz isso uma vez, quero fazer de novo. De novo, de novo, de novo. Olha lá, está carregando aqui. Escolhi uma cor. Está saindo aleatório, vai. Próxima cor que sortear, eu vou postar na sua contrária. Preciso esperar carregar aqui, pessoal. Só vão poder ouvir, porque eu não vou poder gravar, só consigo gravar o baixo. Façam suas apostas. Como foi o preto? Vou postar aqui no vermelho. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Vou colocar aqui a meta de hoje, né? 86 e 22. 34, vermelho, vitória. E o stop é 80. Apostas realizadas automaticamente. 80 e... não. 76 e 22 é stop, certo? Vou fazer isso por 30 dias. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Aí que nem se eu terminar de explicar a estratégia. Se der stop loss, eu mudo de cor. Aí no dia seguinte eu aposto preto. Se não, eu mantenho a cor. Vou assim durante 30 dias. 10 preto. sovias e preto. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Apostas aceitas. Tá, dois a um. Abostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. 27, vermelho, vitória. Então, 81 e 82. Abostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Abostas aceitas. 27, vermelho, vitória. 82 e 22, faltam... Abostas realizadas automaticamente. Faltam... Abostas encerradas. 4 reais. Abostas aceitas. 0. É um zerinho, hein? Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. 10, preto. 80 reais e 22. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. 10, preto. Então, 10, de novo. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. 7, vermelho, vitória. 80 reais. Apostas realizadas automaticamente. 8, preto. Apostas realizadas. 9, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Apostas encerradas. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Apostas aceitas. 5, vermelho, vitória. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. 32, vermelho, vitória. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. 4, preto. 5, vermelho, vitória. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. 12, vermelho, vitória. 3, vermelho, vitória. 3, vermelho, vitória. Apostas realizadas automaticamente. Apostas realizadas. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Apostas aceitas. 2, vermelho, vitória. 2, vermelho, vitória. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Aí, quando eu terminar aqui, dando gain ou loss, eu vou ativar um alarme de 24 horas. Minha operação 24 horas depois. 31 preto. Apostas realizadas automaticamente. Basta esperar um dia. Dormir, já era. Outro dia, vai lá. E aposta. Aí tem que dormir. Apostas encerradas. Apostas aceitas. Eu não usava isso da última vez. Nove, vermelho. Vitória. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. 13, preto. 13, preto. Apostas realizadas automaticamente. Apostas encerradas. Apostas aceitas. 34, vermelho. Vitória. Aposta. Apostas realizadas automaticamente. Aposta. 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 23 Vermelho Vitória Faltam 2 reais Apostas realizadas automaticamente Apostas encerradas Apostas aceitas Doze Vermelho Vitória Não é um real Apostas realizadas automaticamente Apostas encerradas Apostas Aceitas 35 Preto Apostas realizadas automaticamente Apostas encerradas Apostas aceitas 36 Vermelho Vitória Apostas realizadas automaticamente Não é um real Apostas encerradas Apostas aceitas Trinta E aí vermelho pega a vitória bom trabalho meta batida apostas realizadas automaticamente fazer as entradas aqui talvez esqueci o automático ligado aí ficou postando esse é pessoal hoje infelizmente de alguém então vou marcar vamos ver né faltam 29 dias e amanhã eu continuo apostando no vermelho oi 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 oi